Nesse jogo daqui eu tô de Yasuo contra Silas Ele deu um pouquinho de push Eu farmei esses 3 minions e agora eu vou descer aqui Wow Gruda na parede que ele não vai me acertar Como se eu fosse perder com você tankando um hit da torre né mano Matei o cara um nível abaixo dele, tudo bem Aqui eu só vou pegar essa catapa aqui e dar base Não dá tempo de dar base, ele tem PP Então eu vou ficar na lane porque hoje é dia de desrespeitar o adversário Aqui foi muito importante cancelar a corrente dele pra ninguém tomar o hook debaixo da torre No caso provavelmente ia ser o Maokai né Com esse gank aqui do Maokai eu vou conseguir botar o cara debaixo da torre e resetar E nesse jogo daqui eu não vou fazer nada de diferenciado não Tô indo direto pra Grevas Olha a merda Ai Maokai você devia ter flechado mano Eu achei que ele ia atravessar cara Uh, tá, consegui Será que o Singed pega? Pegou é Deus Não, 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 não Nossa, acabou Acabou pro Silas, mano Ele morreu com a Wave frisando Reporte Nunu Int KKKKK ele mandou Coringou já, pô, coringou Ele sabe que acabou pra ele Que isso aqui, cara? Ô, o Singed deu proxy na minha Wave, mano Desgraçado Eu tô indo subir na dele F*** Tem um minion Ele tá dando base O Nunu iniciou o dragão Então eu vou puxar o Wave assim pra deixar frisando Enquanto eu vou lá ajudar o Nunu Esse Silas com certeza tá muito tiltado Senão ele nunca, nunca ia ter deixado fazer algo assim E agora eu tô voltando E olha como é que o Wave ficou gigante pra mim Eu tô aqui meio arriscado Porque eu não sei onde tá o Nunu Tá ligado? Ah, descobri Dá-lhe Peguei a Plate Aqui é daivável, cara Dá-lhe Esperei o Maokai começar a tankar E daí depois eu entrei Tá, aqui eu acho que eu só vou sair tranquilo Tudo bem, já tô bem forte Vou dar base Fechar Quase Arco Escudo E voltar pra lane Aqui eu vou voltar pra lane Procurar só farmar E completar o item Pra resetar A não ser que o Silas decida Que ele vai dar um roaming no bot Passando por cima do Aronguejo Daí eu boto a torre dele no bolso E se chegar dois caras Não vai chegar dois caras É Eu ia ter que flechar a parede Só se o Nunu Aparecesse aqui Mas Nem isso Cara, o cara tá roubando minha wave Vamos resetar, né Pelo menos ele tá fazendo isso no tempo Que eu vou estar na base Olha esse cara Desgraçado O pior de tudo é que ele já roubou umas Três E eu tô com Cem aos doze Muito feio Muito feio Olha lá, passou dois minions Morreu Ah, a catapa passou A catapa é o importante Se ela passou Eu que importo Se puderem reportar o Nunu Elojobint Ah não Eu vou ter que digitar pra esse cara Ele tá com 83 Eu tô com 117 Antes de pedir pra reportar Seu time Farma mais do que eu Que tô tomando proxy Desgraçado A Caitlyn já foi Eles não tem dano pra me matar Vira na Renata E engole ela Nossa Mas a Nami Deu um predict muito cabuloso Aqui nesse cara Pelo amor de Deus Eu vou levar essa torre Opa, opa, opa Nossa Não era Zero Era a minha intenção De Bugou, bugou, bugou Ai Nossa Se eu não flash aqui Eu não saio vivo, tá Eu ia tomar um outro hit da torre Que ia me matar Nossa, bugou E o meu E não foi full insta ali, mano Nossa, Yasuo Como você tem 150 de farm Aos 16 minutos Mesmo tomando proxy Pelo Sinjade Segredo Mentira É porque quando o Sinjade Ele dá proxy na minha wave Eu fico sem wave Mas o Silas é forçado A farmar debaixo da torre Porque ele não vai ter Os minions dele Pra segurar assim Daí eu venho aqui E entro na jungle do Nunu Daí o Silas pede Pra reportar o Nunu E eles deram surrender Ai 7-0 Valendo um K de ouro 60 de farm dif 63 Aos 18 minutos É E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri